Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ciba o som Não vai nada desmudar É que o amor já não constrói Quanto ódio Episódios De longe a morte vem que vem Você não está nada bem Agora é menos um irmão Na vila Lembro você de bermuda e chinelo Sua presença faz falta moleque Foi como disse um parceiro de fé Tudo vai ser como Deus quiser Lembro você de bermuda e chinelo Sua presença faz falta moleque Foi como disse um parceiro de fé Tudo vai ser como Deus quiser Vai ver do sangue bom como esse mundo é cabuloso Quando a fumaça me atrai Lembro tudo de novo Eu vi sua conquista Eu vi seu primeiro oitão O tempo passa e o crime cresce sem noção Irmão foi só o que restou da assunção na vida dura Indignado com tudo Ódio na mente e ferro na cintura Vida suburbana é dois palito pra matar ladrão Complexo carcerário é três mil graus Sabedoria é um dom Puta pente fino que os capa deu na favela Lembram de você em cima daquela sequela Pior cheirando inconsequente perto dos menor Quebrou pedra de pó com pedra de dominó Pé na porta Vê se sobe o ré Chegou a hora É o mundo já Canalha Matou moleque doido que nunca deu falha Gentalha é gentalha Covardia invade a área Só fuzilou a barca porque tinha sentimento Depende do amor que tiver cravado no seu peito Sem pai sem mãe sem noção da vida É Deus no céu menor na fita Que é pra trincar com os trinta Cadê você pra trocar um boneco comigo Bolar umas ideias Buscar sua calça de abrigo Cadê você amigo? Cadê você amigo? Lembro você de bermuda e chinelo Sua presença faz falta moleque Foi como disse um parceiro de fé Tudo vai ser como Deus quiser Lembro você de bermuda e chinelo Sua presença faz falta moleque Foi como disse um parceiro de fé Tudo vai ser como Deus quiser Hoje amanheci na maior expectativa Vou fazer um clipe assim como você dizia Rolou uma pá de comentário lá na vila Uns capa de pistola Vomitou que alguém matou polícia Que as quadrada falou bem mais alto que o estado Que os infrator de São Mateus Estão correndo errado 1533 batizado pelo crime Polícia, polícia Nosso time é nosso time Falei pra você não botar fé enfardado Cê tá ligado irmão Por mim cê não era afinado Nada neste mundo sangue bom nos conforta Quando vê o mundo inteiro quebrando a sua porta Minha proteção morreu na cruz Farda me incomoda Lembro dos PM lá na curva fuzilado Lembro de você assassinado lá no mato Guerra de justiceira e facção é só maldade Que girem os tambores Que lutem pela liberdade Revoltador no sentimento Foi o que restou a poética Da vida que aprendi Hoje só traz amor Periferia ensanguentada Malandro vai que vai Quando os de baixo se movem Quem tá em cima simplesmente cai Eu lembro de você de bermuda e chinelo O pacto de criança O sonho do castelo Nosso mundo realmente é esquisito Saudade E a alma vai pro infinito Cadê você amigo? Cadê você amigo? Cadê você amigo? Lembro de você Lembro de você De bermuda e chinelo Sua presença faz falta Moleque Foi como disse um parceiro de fé Tudo vai ser como Deus quiser Oh 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 Unstávamamam 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 Oh 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 oh